O Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS, ele é a mais importante fonte de arrecadação do Estado. E essa proposta de redução tem causado muita polêmica, porque os governadores, apesar da compensação que deve ser feita pela União, afirmam que os Estados terão perdas bilionárias. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o economista Valmir Falcão. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Antena 10. Bom dia, Chico Filho, apresentador. Esse é um tema que está recorrente, tema muito complexo, que já vem em discussão há quase um mês, a nível nacional. O ICMS é um imposto estadual que tem uma tributação diferenciada, que até então tinha uma tributação diferenciada em todos os estados da federação. E aí veio culminar com um projeto de lei complementar 018, que tornava o combustível produto essencial. até então era considerado supérfluo. Como era considerado supérfluo, ele tinha uma alíquota diferenciada para cada estado. Por exemplo, o estado do Piauí detinha a segunda maior alíquota do Brasil, em termos de gasolina, de 31%. E isso, de qualquer forma, não se equalizava o preço dos combustíveis. Daí porque os preços dos combustíveis eram diferenciados em cada estado. ocorre que também a Petrobras, que é uma entidade estatal, que é uma SA, Sociedade Anônima, que tem seus acionistas e distribui os seus dividendos, ela tem uma política adotada chamada PPI, que é isso. É uma política de importação de petróleo. O que é isso? É uma política que tem que ser atrelada ao mercado do dólar a nível internacional. E isso faz com que o nosso combustível é atrelada à questão do dólar. Ocorre também que estamos passando por uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia detém uma autossuficiência na produção de petróleo. E isso faz com que o preço do petróleo a nível mundial esteja desequilibrado. Ou seja, porque a oferta de petróleo da Rússia diminui. Diminuindo a oferta a nível nacional, não deixa de chegar ao preço do mercado nacional, que é o Brasil. Por isso que houve essa coisa que foi, inclusive, promulgada onde Convetos, o projeto de lei 018, que tornava o combustível produto essencial. A pergunta é, será se isso vai diminuir o preço do combustível, do diesel, da gasolina, na bomba para o consumidor final? Essa pergunta, por exemplo, ela vai impactar inicialmente sim, porque tem que diminuir. Mas, de qualquer forma, nós estamos atrelados a essa política de petróleo de importação. Ocorre também que essas discussões a nível de Congresso já estão chegando com o projeto de lei para equalizar a política de importação do petróleo, atrelada ao dólar pela Petrobras, como a questão também da tributação aqui nos estados e o preço final. Inclusive, um dos projetos de lei é do deputado do Estado do Piauí, o deputado Júlio César, que equaliza isso, ou seja, ela tende a diminuir o impacto disso. Para isso, para a economia, Chico Filho, isso é por quê? Porque a política nossa, o nosso modal é o modal rodoviário. Então, tudo que se transporta através de carretas, isso termina impactando no preço final. E isso, além do impacto, causa o impacto inflacionário e termina diminuindo o poder aquisitivo da população. Onde mais que incide o ICMS? Porque agora, depois, com toda essa polêmica, essa questão, parece que o Estado só arrecada pelo ICMS. Onde incide ele? Na realidade, o Estado do Piauí, ele tem, dentre os produtos que mais arrecada, tem o combustível. O combustível pesa muito no setor arrecadação do ICMS. Combustível, energia elétrica, então isso pesa. Com essa diminuição de alíquota, não deixa de impactar na arrecadação do Estado. Ou seja, mas aí existiria essa compensação. Para os Estados que têm uma dívida com a União, seria um tipo de compensação. Para os Estados que não têm dívida, seria outro tipo de compensação. Então, a União se compromete aos Estados, até porque o ICMS, 25% dele é destinado aos municípios. E, dentre esses 25%, uma parte para a educação. E aí, cabe à União compensar isso aos Estados, para que os municípios e os Estados não percam no que se refere à questão da educação. Como seriam essas compensações, além dessa questão da dívida com a União? Na realidade, as compensações seria que se os Estados, ou seja, diminuir a sua arrecadação, que é óbvio que vão diminuir, a União faria a compensação, primeiro, no abatimento da dívida pública do Estado, e segundo, compensando em forma de recursos para que o Estado não tenha dificuldade. Ao Piauí, por exemplo, eu soube que solicitou, junto com outros Estados, que essa CID, que é a contribuição de intervenção do domínio econômico, que incide sobre o combustível, ela ficaria para os Estados. E aí, sim, seria, nesse caso, a compensação, especificamente, para determinados Estados, e entre eles, o Estado do Piauí. Como é feita a composição do preço da gasolina? Além do ICMS, quais são os impostos? Na realidade, o preço da gasolina, ela tem sua galonagem, tem seu preço do barril, após o seu refino, ela tem uma composição de custos, e entre custos tem a tributação, que era muito elevada, tem a margem de lucro e tem a margem de distribuição e a margem de transporte. Então, assim, é uma composição de custos que, tanto a nível de distribuição como a margem de lucro, essa está bem definida. Então, com essa diminuição da tributação, espera-se que o preço da gasolina, e principalmente o preço do diesel, diminua para o consumidor final. Essas propostas, tanto a proposta de redução da gasolina, redução do ICMS para impactar na gasolina, elas já podem ser consideradas algumas propostas eleitoreiras, visando já, pensando em aumentar a popularidade do presidente para a eleição. O que a gente pode esperar mais da economia esse final de ano e para esse ano de eleição? Na realidade, nós vivemos um período pré-eleitoral, vamos chegar agora no período eleitoral. E todos sabem que, para uma reeleição de um presidente da República, a economia tem que estar na situação favorável. Ora, vivemos hoje um período de inflação causado tanto pelo aumento dos combustíveis, como o aumento da energia elétrica, aumentado, provocado, por exemplo, o aumento dos alimentos, enfim, nós vivemos de uma inflação. Essa inflação, ela está em ritmo acelerado só no Brasil? Não. Ela está em ritmo acelerado até nos próprios Estados Unidos, na parte da Europa, na Argentina, enfim. Então, assim, cabe à política econômica do governo fazer medidas que sejam ajustes na economia para que a inflação não dispare, porque a eleição depende muito da economia de cada país. Obrigado. 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 Obrigado.